Ransk, tem algum ativo no portfólio hoje que te preocupa? Que me preocupa não, tem ativos que vão responder mais demoradamente, é o caso da MRV, mas que me preocupa não. Se eu tivesse preocupação da sobrevivência de algum dos ativos do portfólio, eu realocaria, porque, por exemplo, não preciso ficar, se eu achasse que a MRV não fosse dar certo, não faz sentido deixar o capital alocado ali para ver derreter mais ainda, certo? Eu pegaria aquele capital e realocaria em algum dos ativos que não faltam descontados, Zemp, por exemplo, realocaria tudo em Zemp, e acho que o médio e longo prazo seria bem positivo. Não faço isso porque acredito também no potencial da MRV. Talvez leve um pouco mais de tempo, e esse timing eu não tenho como dizer, e aí por isso não faço a mudança, mas qualquer ativo no portfólio que eu acho que não vai alugar nenhum, realocado em outro ativo que tenha oportunidade de crescimento, porque não faz sentido segurar um ativo que eu acredito que vá mais para baixo ainda, se eu tenho outros ativos que eu acredito que vão para cima.